Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre atores turcos talentosos que já nos deixaram, mas cujo legado continua vivo nas telas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos sobre o fascinante mundo das séries de cinema turco. Vamos lá conhecer esses artistas que talvez você não saiba que já faleceram. Ozan Tuquemez O ator turco Ozan Tuquemez morreu muito jovem, com apenas 22 anos. Ele sofreu um acidente de moto quando ia trabalhar. Isso deixou muita gente triste, especialmente os fãs da série de TV em que ele atuava. Ozan ficou famoso por interpretar o personagem Osana na série Kirali Keski. Muitas pessoas gostavam muito dele nesse papel. Ele era um ator talentoso e carismático, que conquistou fãs em vários países. A morte dele foi um choque para todos. As pessoas que trabalhavam com ele na TV e seus fãs ficaram muito abalados. Todos achavam que Ozan tinha um futuro brilhante pela frente. Mesmo tendo vivido pouco tempo, Ozan deixou sua marca. As pessoas vão lembrar dele com carinho, pelo seu talento na atuação e por ser uma pessoa legal. Sua morte nos faz pensar em como a vida pode ser curta e que devemos aproveitar cada dia. Ozan será lembrado com amor por quem o conheceu e por quem o viu na TV. Ele vai continuar inspirando pessoas, mesmo depois de partir. Semra Dinser Semra Dinser era uma atriz turca muito querida. Ela ficou famosa por atuar em várias novelas populares na Turquia. As pessoas adoravam como ela interpretava seus personagens, especialmente em séries anos como Istambul Gelin e Kuzey Guney. Semra tinha um jeito especial de mostrar emoções na TV. Ela fazia as pessoas se sentirem conectadas com os personagens que ela interpretava. Muita gente achava que ela era uma das melhores atrizes da Turquia. Infelizmente, em 2019, Semra descobriu que estava doente. Ela tinha câncer no pulmão. Semra decidiu não contar para todo mundo sobre sua doença. Ela continuou trabalhando sempre que podia, mostrando como era forte e dedicada ao seu trabalho. Em novembro de 2021, Semra faleceu. Ela tinha 56 anos. A notícia deixou muitas pessoas tristes, especialmente seus fãs e colegas de trabalho que não sabiam que ela estava doente. Mesmo não estando mais aqui, Semra deixou uma marca importante na TV turca. As pessoas ainda assistem a séries em que ela atuou e se emocionam com seu talento. Ela inspirou muitos atores mais jovens e ensinou muito para eles. Semra será sempre lembrada com carinho por seu talento e por ser uma pessoa legal. Sua história nos faz pensar em como é importante fazer o que amamos e tocar a vida das pessoas de forma positiva, assim como ela fez através da atuação. Ali Muraltumezi Ali Muraltumezi era um ator turco muito talentoso. Ele ficou famoso por interpretar Golem na série turca chamada Bárbaros. As pessoas gostavam muito de como ele atuava nesse papel. Ali era jovem e todos achavam que ele teria uma carreira brilhante pela frente. Além de ser ator, ele também ajudava em projetos para cuidar do meio ambiente e ajudar crianças. Infelizmente, em dezembro de 2022, algo muito triste aconteceu. Ali estava viajando a trabalho para uma cidade chamada Mersin. Lá, ele sofreu um acidente e caiu de um prédio muito alto. Ali não sobreviveu a essa queda. A notícia da morte de Ali deixou muita gente triste e surpresa. Seus amigos do trabalho. Fãs e outras pessoas da TV turca ficaram muito abalados. Todos falavam sobre como Ali era talentoso e uma boa pessoa. A série Bárbaros, onde Ali trabalhava, parou de gravar por um tempo depois que isso aconteceu. As pessoas que faziam a série queriam um tempo para ficarem tristes e pensarem em como homenagear Ali. Mesmo não estando mais aqui, as pessoas ainda lembram de Ali com carinho. Elas assistem a série Bárbaros e se emocionam vendo ele como golem. Ali deixou uma marca importante na TV turca, mesmo tendo partido tão cedo. A história de Ali nos faz pensar em como a vida pode ser curta e que devemos aproveitar cada dia. Ele será lembrado não só como um ator talentoso, mas como alguém que queria fazer o bem para as pessoas e para o mundo. Risa Eikin. Risa Eikin era um ator turco muito querido que morreu no final de 2022, aos 65 anos. Ele ficou famoso por atuar em uma série turca chamada Kalp Yerazi. Muita gente gostava dele não só porque ele era um bom ator, mas também porque era uma pessoa muito legal. Risa começou a ser ator quando era jovem e trabalhou por mais de 40 anos fazendo teatro, filmes e programas de TV. Em Kalp Yerazi, ele interpretava um personagem sábio e gentil que todo mundo adorava. Além de ser ator, Risa fazia muitas coisas boas para ajudar as pessoas. Ele se preocupava muito com as crianças e ajudava em projetos para ensinar pessoas a ler em lugares pobres da Turquia. As pessoas admiravam Risa não só por seu trabalho na TV, mas também por ser tão bondoso. No trabalho, Risa era conhecido por ajudar atores mais novos, dando conselhos e apoio. Todos gostavam de trabalhar com ele porque ele era muito profissional e gentil. Quando Risa morreu, depois de ficar doente com câncer, muitas pessoas ficaram tristes. Seus fãs e colegas de trabalho falaram coisas bonitas sobre ele nas redes sociais, lembrando como ele era talentoso e bom. Mesmo não estando mais aqui, as pessoas ainda lembram de Risa com carinho. Elas assistem a série Kalp Yerazi e se emocionam vendo ele atuar. Muitos querem seguir o exemplo dele, não só sendo bons no trabalho, mas também ajudando os outros. Risa Akin deixou uma marca importante na TV turca e na vida de muitas pessoas. Ele mostrou que é possível ser famoso e ao mesmo tempo usar essa fama para fazer coisas boas. As pessoas vão lembrar dele não só como um grande ator, mas como alguém que fez o mundo um pouco melhor. Metin Sekmez Metin Sekmez era um ator turco muito famoso e querido que morreu em agosto de 2021, aos 76 anos. Ele ficou conhecido por atuar em séries turcas populares como Mil e Uma Noites, Isla. Metin começou a ser ator quando era jovem e trabalhou por muitos anos no teatro, na TV e no cinema. Nas séries em que atuou, ele geralmente fazia papéis de pessoas sábias e importantes. E todo mundo gostava muito de como ele atuava. Além de ser um ator talentoso, Metin era uma pessoa muito legal. Ele ajudava atores mais novos, dando conselhos e apoio. Também se preocupava com os animais e participava de campanhas para ajudá-los. No trabalho, as pessoas gostavam muito de Metin porque ele era gentil e profissional. Ele sabia como mostrar emoções fortes na TV de um jeito que fazia as pessoas se emocionarem. Quando Metin morreu, muita gente ficou triste. Seus fãs e colegas de trabalho escreveram coisas bonitas sobre ele nas redes sociais, lembrando como ele era talentoso e bondoso. Mesmo não estando mais aqui, as pessoas ainda lembram de Metin com carinho. Elas assistem às séries em que ele atuou e se emocionam vendo ele na TV. Muitos querem seguir o exemplo dele, sendo bons no trabalho e ajudando os outros. Metin Sekmez deixou uma marca importante na TV turca e na vida de muitas pessoas. Ele mostrou que é possível ser um grande ator e ao mesmo tempo ser uma pessoa boa e ajudar os outros. As pessoas vão lembrar dele não só como um ator talentoso, mas como alguém que fazia o bem e inspirava os outros a serem melhores. Emel Atissi. Na noite de 6 de fevereiro de 2023, a Turquia enfrentou uma tragédia terrível. Um forte terremoto atingiu o sudeste do país, medindo 7,8 na escala Richter. Esse tremor foi seguido por muitos outros menores, causando destruição generalizada e tirando a vida de milhares de pessoas. Uma das vítimas foi Emel Atissi, uma atriz muito querida tanto na Turquia quanto ao redor do mundo. Emel nasceu em 1988 em Adana e descobriu sua paixão pela atuação desde jovem. Ela se formou em artes cênicas pela Universidade de Sucurova e começou sua carreira no teatro local antes de se destacar na televisão. Seu papel mais famoso foi na série Terra Amarga, onde interpretava Berica de maneira profunda e autêntica. Essa série, ambientada na década de 1970 em Sucurova, conquistou fãs em mais de 70 países, com Emel sendo admirada por sua habilidade de mergulhar profundamente nos papéis. Além de sua carreira artística, Emel era conhecida por sua defesa dos direitos das mulheres e da educação para meninas em áreas rurais da Turquia. Ela usava sua fama para apoiar essas causas importantes. A notícia da morte de Emel no terremoto chocou seus colegas de trabalho e fãs ao redor do mundo. Sua morte precoce destacou a vulnerabilidade das comunidades frente a desastres naturais e levou a discussões sobre como melhorar a segurança em situações de emergência. Emel deixou um legado duradouro através de seu trabalho e dedicação à arte. Sua influência continuará a inspirar muitos, e ela será lembrada não apenas por sua habilidade no palco, mas também por seu coração generoso e compromisso com causas maiores. Descanse em paz, Emel Atissi. Que sua luz continue a brilhar, inspirando outros a perseguir seus sonhos com paixão e dedicação. Hanna Kabibar Hanna Kabibar foi um ator turco muito querido, famoso por seus papéis emocionantes em séries turcas como Amor Proibido e Erkay. Ele também brilhou no teatro, sendo uma figura importante nas artes cênicas. Infelizmente, ele lutou contra o câncer e faleceu aos 78 anos em 21 de abril de 2023. Sua morte deixou todos muito tristes, tanto na indústria do entretenimento quanto entre seus fãs ao redor do mundo. Hanna Kabibar era admirado não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade amável. Mesmo depois de sua morte, ele continua sendo uma fonte de inspiração por suas atuações memoráveis que tocaram tantas pessoas. Seu legado na cultura cinematográfica é uma lembrança de como ele dedicou sua vida à arte, inspirando muitas gerações de artistas. Enquanto todos lamentam sua perda, as homenagens a Hanna Kabibar seguem, celebrando o impacto duradouro que ele teve no cinema turco e além. E esses foram os atores turcos que nos deixaram, mas permanecem em nossas memórias. Comente sua opinião abaixo e ative o sino para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Esta conclusão resume brevemente o tema do vídeo, incentiva os espectadores a comentarem e lembra-os de ativar as notificações como solicitado.